O vídeo de hoje eu trouxe um Dinha Wai de Natal, isso mesmo gente, nesse mês de novembro e dezembro eu vou sempre trazer algo relacionado ao Natal, afinal de conta o Natal é a data mais esperada do ano, não é verdade? Então gente, eu trouxe esses dois bonequinhos aqui, ó, que coisa linda gente árvore de Natal, olha que fofa, ó, que linda e o boneco de neve, olha lá gente como ficou fofo muito fofo, não é verdade? Bom gente, eu fiz esses dois de massinha de biscuit, pois é gente se eu conseguir fazer, até uma criança consegue, gente, é bem facilzinho, eu vou fazer o passo a passo pra vocês acompanhar aí em casa, e se você quiser mais fofurece dessas pra sua geladeira, você clica muito, muito, muito em gostei, tá? E compartilha o vídeo em suas redes sociais, deixa aqui nos comentários se você gostou, se quer mais vídeos assim, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, e em seguida aparece o sininho, você clica no sininho pra confirmar a inscrição, tá bom gente? Então, vamos lá fazer o passo a passo dessas fofurices, ó eu coloquei um ímã neles, e vou deixar a minha geladeira bem fofurenta, e espero que você também faça aí na sua casa, deixe ela toda fofurenta para o Natal, né? Então vai aí, o passo a passo Então vamos fazer com a massinha de biscuit, dez coxinhas como essa, tá? São bem pequenas então vamos fazer dez coxinhas, e vamos colar uma na outra, como vocês estão vendo aqui no procedimento vamos colar essas duas aqui em seguida mais essas duas, e depois vamos colar uma na outra, na primeira parte vamos ter quatro coxinhas dessas, tá? Você vai modelar como se fosse uma coxinha agora vamos colocar três nessa outra parte aqui, e a gente vai diminuindo, tá? Na próxima etapa vamos fazer duas, e depois uma uma, tá? Então vamos fazer quatro, com três, sete, com duas, nove, e uma dez muito simples, né? Você vai fazer dez coxinhas dessa, o tamanho que você deseja eu fiz um tamanho pequeno, né? Que eu vou fazer uma ímã de geladeira, e vamos, ó, colar uma sobre a outra, ó, primeiro as quatro, depois mais três em seguida vamos colar mais duas e por último a gente vai colar uma aqui no caso é a ponta da nossa árvore de natal olha como é fácil, bem facinho eu estou passando cola porque minha massa está um pouco seca, tá? ela estava exposta, estava um pouquinho seca, mas quando a massa estiver fresquinha, não precisa nem você passar cola, é só ir colocando uma sobre a outra e aí para decorar eu abri um uma massa branca, tá? A gente abre assim, faz um rolinho bem fininho e vamos passando agora sobre a árvore de natal vamos fazer aqui esse que a gente passa cola como eu falei, se a massa estiver fresquinha, só não precisa estar passando cola, tá? mas a minha está precisando, porque ela está um pouco seca a gente vai colocando e marcando aqui, ó entre uma coxinha e outra vou chamar de coxinha essas partes da árvore de natal vamos passar aqui embaixo também eu precisei de ajuda de um palito para colocar porque é bem pequeno, ó e a gente termina aqui atrás e faz o acabamento agora vamos fazer as bolinhas da árvore de natal então com a bolinha a massa vermelha a gente faz umas bolinhas e eu peguei o marcador que eu tinha aqui de ó, de florzinha e vou puxar as pontinhas para formar uma estrela ó, era uma florzinha e agora ela virou uma estrela só puxar as pontinhas para a nossa estrela para a nossa estrela ficar certinho ó, viu como é fácil agora vamos colar a estrela na ponta da árvore e vamos colar as bolinhas com a massinha vermelha eu tigi, né e vamos fizemos várias bolinhas e vamos colocar na nossa árvore não é fácil, gente muito fácil fazer essa árvore de natal eu falei que até uma criança consegue fazer não tem segredo bom, agora vamos fazer o pezinho da árvore, tá então eu abri uma massinha e fiz um formato assim, quadradinho tipo isso assim, mais ou menos tá, um rolinho tá, e a gente vai achatar para ficar meio quadradinho e vamos colocar aqui perto da nossa árvore ó olha como ficou bonitinha, gente eu amei minha árvore de natal ó olha, gente o acabamento final ficou assim, ó como eu falei para vocês vai passar e vai terminar aqui no encontrozinho agora vamos pegar duas bolinhas na cor branca tá, da massinha de biscuit uma tem que ser a maior e outra a menor a maior é o corpinho a gente dá aquela achatada na bolinha na cabecinha também a gente dá uma achatada dá uma arrumadinha para ficar tudo certinho ó e depois vamos unir o corpinho e depois vamos pegar um palito um palito de dente para a gente, ó coloca aqui no corpinho e coloca a cabeça em cima tá, e vamos unir aqui o corpinho com a cabeça agora eu vou colar esses olhinhos com aqueles olhinhos que a gente compra assim de boneca para colocar em boneca tá vem de em papelaria a gente encontra esses olhinhos porém, se você não tiver você pode fazer com massinha de biscuit você faz um olhinho preto agora vamos colocar o nariz dele tá eu fiz simplesmente um um detalhezinho na cor laranja e coloquei aqui ó no nariz dele e a boca também abriu um pouquinho de massa na cor vermelha tô colocando aqui ó na boquinha dele fazendo o sorriso dele olha que fofo que tá ficando agora eu peguei duas bolinhas na cor preta uma maior e uma menor a maior vamos achatar como vocês estão vendo aqui vamos colocar a bolinha menor sobre a outra e para o detalhe do chapéu vamos abrir uma massinha uma massinha na cor vermelha tá a gente faz um rolinho assim ó e vamos colocar no chapéu para ficar o detalhe vermelhinho ó agora é bem simples vamos só envolver no chapéu ó tá prontinho aqui ó tira o excesso e a gente une esse detalhe aqui bom agora vamos pegar um pedaço de um palito vamos colocar dentro do chapéu e vamos colocar agora no nosso boneco de neve olha que tá ficando quase pronto o nosso bonequinho de neve agora para fazer o detalhe a gente vai abrir agora uma massa fazer uma bolinha na massa vermelha ó e vamos furar para fazer o botãozinho né aquele detalhe do botão da roupa do boneco de neve a gente coloca uma na cor vermelha e se desejar também coloca um na cor verde para ficar bem bonitinho agora para fazer os pés eu abri um rolinho na cor preta ó e vamos virar ele assim ó como vocês podem ver nessa parte a gente vai achatar e vamos colar nosso boneco de neve sobre esse rolinho que nós fizemos ó aí vamos colar e virou os pés do nosso boneco de neve agora vamos fazer o cachecol dele vamos precisar de um rolinho a gente abre a massa assim com o rolinho na cor verde aproximadamente uns 12 centímetros a gente vamos envolver no pescoço dele e aqui a gente vê o tamanho certo para ficar né a gente passa um para o lado e o outro para o lado de cá as pontas a gente corta com a tesoura fazendo um detalhezinho do cachecol do nosso boneco de neve e está pronto o nosso boneco de neve depois que terminarmos é só colar uma imã por trás dele e da nossa árvore e está prontinho o nosso imã de geladeira bom galerinha doutor espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça tá de compartilhar em suas redes sociais um super beijo e até o próximo vídeo beijo tchau 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 tchau